Olá, amigos e amigas da cultura, sócios do projeto Clube do Ouvinte. Estamos na reta final da campanha Fidelidade Premiada. O sorteio está chegando. É dia 6 e dia 7. Dia 6, um vale-compras no valor de R$ 500, uma parceria com a distribuidora Duas Barras. Dia 7, uma moto Honda Pop 110, zero quilômetro. Você que é sócio, fiel colaborador da Rádio Cultura FM, já pegou seus cupons? Ainda não? Então passe aqui na Rádio Cultura ou nos locais de distribuições e pegue seu cupom. Boa sorte e continue com a gente, sócio fiel do Clube do Ouvinte.